Pessoal, vou explicar pra vocês um pouquinho agora, na verdade não deu pra comentar no outro vídeo lá do, o primeiro vídeo que eu fiz do carro, quando ele foi andar lá na pista, o porquê que não foi marcado o tempo, teve vezes que ele largou sem o pinheirinho. Então, faltou esclarecer isso aí pra vocês e também explicar um pouquinho o que mudou do carro desde a última vez que a gente gravou ele, né, como vocês sabem é um carro que andava na rua. Depois ele passou a ser só pra pista e agora voltou pra rua novamente. Vamos falar da parte de visual primeiro, tá? O carro, quando ele vai pra pista, ele usa essa roda aqui, que é um pneu, o MT, né, Mickey Thompson, as rodas são alói, se não me engano, é o nome dessa roda aqui, né, e na dianteira usa esse suzie aqui. Ele usava, as quatro rodas usavam iguais, essa daqui, aí como agora vai voltar pra rua o carro, o dono optou por escolher essa roda aqui, que é uma réplica da Weld, é RTS, o nome dessa roda aqui, se você tem interesse em pôr no seu carro ou quer saber o nome dela, é RTS. Na traseira vai andar com os Hankook, é a medida, acho que é 255, se não me engano, isso, 255. É, então ficou animal o carro, tá? Aqui atrás tá o paraquedas, antes dava pra ver a parte da suspensão ali, os forlinks, dava pra ver, mas agora tem esse chapão aqui. O paraquedas, ele não fica montado, porque tem uma mola que vai aqui, e essa mola, se você ficar com ela montada o tempo todo, aqui ó, essa mola aqui, se você ficar com ela montada o tempo todo, ela perde a carga. Então, só, geralmente só se monta o paraquedas, quando vai pra corrida mesmo, caso contrário, não tem precisão. Então, pra evitar que a mola perca a carga dela, é, não deixa ela montada. É, aqui outra coisa que mudou também, o escapamento agora sai aqui no aplique, tá? Antes de ele sair aqui embaixo. Aqui eu vou explicar pra vocês, outra curiosidade que vocês têm também pra saber, é o câmbio. Esse câmbio aqui é um Power Glide, TH400, 3 marchas, né? Aqui tá toda a parte pra ligar a bomba, ligar o carro, etc, chave geral. É, volante ali, a garrafa do CO2. E o carro é todo montado, anda com os bancos, animal demais. Agora, a parte de motor, o que que mudou? Bom, foi diminuída a parte da turbina, a turbina foi diminuída, essa aqui é uma turbina do Roleta, Roleta Turbos. Esse carro, quando ele, quando a gente começou a gravar ele, quando eu conheci o dono, que são os primeiros vídeos aí que tem no canal, quando, aquele vídeo que tem com o, o Grand Luxo lá de 400 cavalos, ele usava intercooler, ali tá a saída do intercooler, ele vinha aqui. Como o carro foi pra pista, não era mais necessário intercooler, por quê? Eu acho que é porque o intercooler, ele dá uma segurada. É, se você põe, sei lá, 3 kg de pressão, 3 bar, não sei exatamente quanto, mas eu acredito que seja por isso. Ele acaba aqui segurando o ar que vai pra turbina. Então, eu acho que pra um carro de rua, vai bem, mas a partir de uma determinada pressão ele começa a amarrar o carro. Eu acho que é isso, se não me engano. É, a parte do bloco foi mudada, então quando ele andava na rua ele usava um bloco normal, aí quando eu fui pra pista, ele passou a ser cimentado, digamos assim, né, que é, fecha as galerias de ar, pro bloco ficar uma peça maciça, né, uma peça sem aquela, sem passagem de água mesmo, né, e isso possibilita você por mais pressão na turbina, pro carro andar mais, lógico. E a água circulava normalmente no cabeçote com uma bombinha elétrica. Agora, como o carro voltou pra rua, Ah, outra coisa, é, o carro não podia andar na rua, por quê? Quando você fecha a galeria de água do bloco, o carro chegou a 90 graus, você tem que desligar o carro, então é o tempo do carro dar um burnout e puxar, e esperar esfriar de novo pra poder andar. Agora não, voltou normal, é um bloco, um bloco normal, que passa água, etc, como qualquer outro. E é isso aí, basicamente é isso aí. O Juliano não tá aqui, que é o que faz o acerto da injeção, o Alexandre também não tá, pra explicar melhor pra vocês, mas eu acredito que tudo que eu falei seja, seja mais ou menos, isso aí. Beleza? Então, estamos aguardando aí, a próxima vez que o carro for pra rua, a gente vai fazer um vídeo, com certeza, pra mostrar pra vocês, fazer um vídeo on-board, pra vocês verem como é o carro, um passeio no dia a dia normal, como um carro comum. Mas, é isso aí. Ah, agora voltando ao assunto lá, por que o carro não anda na pista? O carro não marca o tempo, aliás, é porque o carro tá em fase de teste, pessoal, então, na verdade, o carro nem entrou pra lista, da área 015 aqui de Sorocaba, né, que é a área aqui de Sorocaba, porque esse final de semana, ele foi justamente pra ver como tá o comportamento do carro, pra testar o carro, então, não foi constituído de competição, ele foi mais pra ver como tá o carro mesmo. Aí, nas próximas, vai começar a andar, acredito que ele vai andar em Tremembé, pelas cabra, aqui mesmo em Sorocaba, então, aí, assim, vai marcar tempo e vai pra valer mesmo. Pode arrepiar que é de graça!